Tentar engravidar em casa. Sabemos que antes dos 35 anos, estamos muito tranquilos se nós tentamos durante um ano. Doutor, mas eu levo dois anos? Três anos? O que eu preciso fazer? Você precisa procurar ajuda de um especialista. Doutor, mas minha mãe demorou três anos para engravidar. Será que você não tem alguma pequena dificuldade que talvez sua mãe também tinha? Será que não é momento de consultar o ginecologista? Será que seu marido não tem alguma dificuldade que poderíamos acelerar esse processo e não deixar que o tempo passe? Então é muito importante que vocês cuidem de tudo isso. Por quê? Porque o tempo passa e isto é o mais difícil e é um dos principais fatores para conseguir engravidar tanto em casa como com tratamentos. Então, menos de 35 anos, vamos tentar durante um ano, 12 meses, relações, duas vezes por semana, três vezes por semana. Se podemos fazer tabelinha para saber qual é o momento ideal, também se passaram 12 meses e não conseguimos engravidar, aí sim nós precisamos consultar um especialista. Aí, doutor, mas será que eu não posso procurar em internet e saber que pode me ajudar para engravidar mais rápido e talvez aí tento mais dois, três meses? Isto realmente deveriam fazer depois de três, quatro meses que não conseguiram engravidar? Sim, procurar informações, ir aprendendo, visitar o ginecologista e depois sim já procurar ajuda, seja do ginecologista geral ou do especialista, mas pelo menos fazer uma pesquisa básica de fertilidade. Depois dos 35 anos, esse período se encurta a seis meses. Não engravidamos em seis meses, precisamos procurar ajuda. Posso ir com o ginecologista geral? Sim, podemos ir com o ginecologista geral, fazer uma pesquisa, mas se ele não acha nada e vocês não engravidaram e não tomou nenhuma conduta para você conseguir uma gravidez, procure um especialista e dessa maneira você chegará muito mais fácil e mais rápido numa gravidez. E quanto mais rápido você chega na gravidez, menos custo, menos esforço, menos dificuldade você irá ter. Importantíssimo, menor de 35 anos tentamos um ano e depois dos 35 anos tentamos seis meses. Se não engravidamos, vamos procurar ajuda. Doutor, mas não íamos falar de tratamento? Sim, é assim. Mas se vocês demoram muito antes de chegar no tratamento, o tratamento vai ser muito mais longo, muito mais difícil e provavelmente o custo também será maior, porque não temos a idade. A idade passou e as chances de gravidez vão diminuir. A idade passou e as chances de gravidez vão diminuir.